Vamos ligar os nossos computadores, deixa eu mandar um abraço pra Márcia da Vila Piloto 2. Ela me viu num evento na última sexta-feira e eu fiquei aguardando, ela veio me dar um abraço. Não me abraçou porque teve vergonha. Márcia, este animal de grande porte realmente é grande, é feio, mas você pode vir conversar comigo. Pelo amor de Deus, eu não consigo te reconhecer. Vai, ingresso no show do Murilo Rufi. Valendo! Quem? A Ana Camila dos Santos, lá do São Carlos. Ana, você acaba de ganhar o par de ingressos do show que acontece sexta-feira. Amanhã você tem que estar aqui, viu? Eu não vou ligar não. A Márcia saiu de férias, eu não vou ligar pra esse povo. Tem que vir buscar aqui.